Aqui em São Paulo, a polícia continua a procura do motorista que atropelou e arrastou um motorista de ônibus depois de uma briga de trânsito na semana passada aqui na Avenida Paulista. Cássio Marcelo da Silva, de 40 anos, permanece na UTI do Hospital das Clínicas de São Paulo. Ele teve um braço quebrado, também duas costelas e uma fratura no crânio. Desde o fim de semana, já respira sem aparelhos, mas ainda não teve condições de contar o que aconteceu. Uma das vezes a gente perguntou se ele se recordava do acidente, do porquê que ele estava aqui, uma das vezes ele disse que sim, a outra balançou a cabeça dizendo que não. Então a gente ainda não teve a oportunidade de conhecer o feedback dele a respeito do assunto. Na quarta-feira passada, depois de uma discussão no trânsito, Cássio desceu do ônibus que dirigia e ao abordar o motorista de um C3 preto que o teria fechado, foi arrastado ao longo de 10 metros. O carro só parou depois de imprensar Cássio contra esta grade. O motorista fugiu sem prestar socorro. A noiva de Cássio, na delegacia hoje, disse que ouviu da polícia que a investigação não avançou. Não é possível que num local com tanta segurança, com tantas câmeras, que nenhuma imagem tenha conseguido identificar essa placa. O que o delegado diz para você? Que ainda não foi identificado, que permanecem na busca de imagens que possam fazer essa identificação. Sabrina disse que chegou a ver uma das imagens recolhidas pela polícia, no momento em que o carro aparece logo depois do atropelamento. Em dado momento ele para o veículo, um homem sai do lado direito, averigua todo o carro, se tem avarias, se não tem, e ele entra no lado do motorista e segue dirigindo. Então a gente tem convicção de que tem duas pessoas nesse carro, só não sabemos se o condutor que estava no momento do acidente é um homem ou uma mulher, isso a gente não pode ainda informar. A polícia, estranhamente, e ao contrário do que é feito em casos semelhantes, tem se recusado a divulgar as imagens recolhidas. O local do atropelamento, aqui perto da Avenida Paulista, é cheio de câmeras de segurança. E no caso específico da gravação que mostra um homem saindo do carro preto, com a imagem na TV, alguém poderia reconhecê-lo. Em relação a esse condutor, a gente espera que a polícia encontre e que ele se apresente o quanto antes, para que ele possa responder legalmente por isso.